Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje eu estou trazendo uma mensagem dos orixás para vocês, vamos ver qual a mensagem sai aqui para você com tarô dos orixás, vamos ver, se concentre, vamos ver qual o orixá te responde hoje. Eu vou tirar três cartas, eu quero que você escolha uma carta, carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. Qual a carta você escolhe para ouvir a mensagem número 1, número 2 ou número 3? Mensagem especial do tarô dos orixás, número 1, número 2 ou número 3? Já escolheram? Vamos à leitura da carta de número 1, para você que escolheu a carta de número 1, vamos ver a mensagem. Saiu a carta de Omulu, atotou meu pai, saiu a carta de Omulu, respondendo que você precisa ter um pouco mais de sabedoria, que você precisa de um momento seu de reflexão para encontrar a resposta certa para a sua vida. É aquele momento que você precisa se isolar para colocar uma luz dentro de você para buscar as respostas. Então o pai Omulu, ele vem para te responder, todas as respostas estão dentro de você. Essa foi uma mensagem de pai Omulu, tá? Esse velho maravilhoso, com tanta sabedoria que traz para você hoje. Agora vamos à leitura da carta de número 2. 3. Saiu a carta de Inhassan Oyá, epahei Oyá. Essa carta fala sobre sucesso, sobre felicidade, sobre realização. Fala que tudo aquilo que você deseja, você vai conseguir. Tenha fé, porque Inhassan, ela é guerreira. Ela vem com as suas tempestades, ela vem com os raios, ela vem movimentando tudo para abrir os caminhos para a sua vida. Então tenha a força de Inhassan, tenha a espada de Inhassan para vencer os seus inimigos. Continue firme com seus propósitos, que com certeza você vai alcançar todos os seus objetivos. Não desanime, Inhassan é guerreira. Agora vamos à leitura da carta de número 3. Saiu a carta de Xangô. Caô, cabecilhe meu pai, Xangô. Xangô é o dono da justiça, é o dono da pedreira. Ele vem para te dizer que a justiça será feita na sua vida. Que todos os seus problemas que você tem, inclusive com causas na justiça, serão resolvidos. Tenha um pouco mais de fé e equilíbrio, que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você deseja com justiça. Então saiu a carta de Xangô, um orixá maravilhoso, um orixá da justiça. Ele vem para fazer justiça na sua vida. Xangô está avaliando os seus pedidos. E se ele achar justo, e se ele achar do seu merecimento que você venha ter vitória em uma determinada situação, você terá. Então a carta de Xangô saiu para você. Então meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo com o tarô dos orixás. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse vídeo com o tarô dos orixás foi para dizer que estamos juntos, juntos pela intolerância religiosa. Vamos dizer não à intolerância religiosa. Vamos respeitar as pessoas como elas precisam ser respeitadas. Vamos respeitar as diferenças. E vamos nos unir contra a intolerância religiosa. Somos todos umbanda, somos todos candomblé, somos todos unidos pela luta, pela fé. Não estamos aqui para condenar ninguém. Estamos aqui para fazer um trabalho de orientação espiritual. E não para julgar um, julgar outro, não. Então vamos respeitar. Vamos respeitar a religião de cada um. Vamos respeitar as diferenças. Vamos dizer não à intolerância religiosa. Fica a dica, fica aí o meu respeito a toda a comunidade espírita do país, tá? A comunidade afro-brasileira que precisa ser respeitada acima de tudo. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. A comunidade afro-brasileira que precisa ser respeitada acima de tudo.